E aí, pessoal? Beleza? Dando continuidade às nossas aulas de alfabetização, famílias cirábicas complexas. Vamos hoje para o FL. Então, vamos lá. Vou começar hoje com a letra cursiva minúscula F-L-A. FLA FLE FLE FLOW FLU FLAM 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 Beleza? Agora, vamos para a letra de imprensa minúscula. FLAM 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 E Flam Vamos agora para a letra de impressa maiúscula Flá Flê Flê Flô Flô Flam 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 A letra de impressa maiúscula Flam Flê 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 Flô 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 Flam 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 também lembrei de algo que flui, fluído, fluido, beleza pessoal? Se vocês se lembrarem de mais palavras com FL, coloque aqui nos comentários, por favor. Muito obrigado e até mais!